Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vamos dar continuidade galera ao jogo Jurex Park World Evolution 2 galera Estamos aqui no paddock dos Triceratops, lembra que no episódio passado nós pegamos 3 Triceratops perdidos? Então é isso, estamos aqui no paddock, eu estava verificando se eles estavam saudáveis e eles estão A gente tem que construir um centro de expedição operacional Operações, centro de expedição, construir Vamos construir ele aqui Essa área toda aqui a gente vai separar para a área de resgate e animais Acho que a gente pode deixar aqui na direção dos outros E galera a gente vai criar agora um caminho né, a gente cria um caminho Que é daqui a aqui Opa, aqui, pronto Uma curvinha ali Tá dizendo que a gente precisa de energia Nossa, muito caro, vou completar mais A gente tem que dar um jeito galera De... Mas agradeceria muito se tivesse ajuda Claire me disse que há alguns candidatos a serem recrutados Cientistas Espero que consiga encontrar um tão bruto e desajeitado quanto eu Recrute um novo cientista no centro de controle Visualizar cientista Recrutar um novo cientista Ah, nós temos três candidatos Temos o Rayan Temos o Vicente E o Shun Vou pegar o Rayan né Rayan tem mais experiência É caro, mas Beleza Tá vendo, Claire? Sim, com certeza É a nossa primeira oportunidade de captura ao vivo Olha Devemos designar o cientista Que acabou de contratar para a tarefa Olha a galera chegando para trabalhar É isso aí galera Mensagem urgente Alerta de incidente Nossos agentes do campo receberam um alerta de incidente Sobre a proximidade de um dinossauro perigoso Com o público nos arredores de Las Vegas Foi informado que duas pessoas foram feridas E precisamos enviar uma expedição de captura ao vivo Imediatamente para capturar e conter ameaça Claro que a gente vai lá Tá precisando de nós, nós vamos lá Vai que a gente ganha dinheiro Legal, eu posso mandar ele pra lá? É isso É, iniciar a tarefa Antes que as equipes de captura remota voltem Precisamos ter cercados prontos para os dinossauros Pense nisso como recebê-los de volta ao lar Agora Vamos ambientar isso, né? Botar água Água importante Botar água, botar pedra E vegetação E vegetação Beleza Captura ao vivo Dos Tegossauros Foram quatro capturados Transportar dinossauros para cá Chegando galera Os Tegossauros aqui Isole o Tegossauros Beleza Transporte o Tegossauros para um novo cercado seguro Vai, esse cercado não é seguro Ah tá, já valeu Garanta que os Tegossauros tenham 90% de conforto E a gente viu que os Tegossauros possam ser vistos de uma galeria de observatório de pesquisa Deveríamos Assim que os dinossauros estiverem acomodados em seus cercados Vamos precisar de galerias de observação Beleza Eu disse E que você falou Galeria de observação de pesquisa Daqui pra cá É melhor que já tenha a... Ué Como é que gira Ah, agora sim Tá Tá pra cá Que ele pega tudo Ué, tá dizendo que precisa de pista Pronto Agora a gente precisa observar Galera Ó Rapaz, o cara apareceu do nada aqui Agora eu não sei Com certeza Com certeza os dinossauros são São violentos E a gente tem que Espaço aberto Ausente Beleza Tem que aumentar Galera Tem que aumentar Assim Tem mais um aqui atrás Tem mais um aqui atrás Tentar pegar aquele lá do fundo Eita Caraca Esse é brabo, hein O bicho é brabo Tá tudo bem, hein, amigão? Rapaz, o bicho é brabo Rapaz, ele aproveitou que Ele aproveitou que eu tava de costa E mandou-lhe um rabado Galera Aí Nossa Calma aí Calma aí Falta um O carro tá todo moído Beleza O carro tá todo moído O carro tá todo moído O carro tá todo moído Olha o carro Como é que ficou, cara Destruído O carro foi destruído Então, galera O que que acontece A gente precisa Ampliar mais Esse espaço É isso mesmo, galera Todos os estegos Estão felizes 91% 20 segundos Pra concluir A missão Vamos até dar uma olhada Aqui no estego Dinossauro é lindo, né, galera Ele vai beber água Não faz nada Dinossauro é lindo, galera Alerta de tempestade Não é você Ah, os dinossauros Me conta uma novidade aí Quer novidade? Tem uma tempestade de areia gigantesca Vindo na nossa direção E ela pode acabar destruindo a instalação Sem energia Os dinossauros ficam em risco Ok Me escuta, Claire Vamos dar um jeito nisso Eu já te decepcionei alguma vez? É... Não mesmo E planejo continuar assim Vamos fazer absolutamente tudo o que pudermos Já passamos por coisa pior É só um pouquinho de areia Quebrou uma cerca, galera Olha isso Olha isso Vai atacar, vai atacar o... Vai atacar o... Eu gostaria muito de ajudar, mas... Minhas mãos estão atadas Então, quem vai proteger os dinossauros? E os funcionários? Sim, é claro Isso é tão óbvio que nem precisa dizer Olha isso, cara O Baryonyx Invadiu Invadiu o paddock dos triceratos Olha o triceratos de bola Dá um vindo pra cima Além de, claro Ser humilhante pra todos no comando do DPV Você, por exemplo? Bom, é, sim Eu mesmo Então, como evitamos isso? Primeiro, precisamos pegar os dinossauros à solta E levar todos a seus cercados Depois, pensamos na avaliação de segurança Concorda? Sim Ah, fugiu Fugiu Galera, fugiu o dinossauro Cadê o controle? Não, F tira foto, R é o modo de mira Vamos lá, chefe Fugiu um Acertei Vai cair Beleza Certifique-se que todos os dinossauros estejam em segurança Transmissão a caminho Missão concluída de zona Continuar Agora a gente vai começar a trabalhar com dinossauros perigosos mesmo, galera Queria ter mais tempo pra te dar contexto da situação, mas ela é bem instável Nossos amigos canadenses estão preocupados com a proximidade dos animais selvagens de suas fronteiras Temos que impedir que eles as atravessem Trabalho nascia no caso Minha divisão é a DEP Divisão de espécimes perigosos Sou a doutora Dua E tenho vasta experiência em pesquisa nesse campo da ciência no Jurassic World Além de outros locais que não tenho liberdade para revelar No entanto, eu tenho um histórico com muitas das pessoas daqui Um campo de caça ilegal Ou o que sobrou dele Amadores Cuja melhor ação na vida foi morrer e levar outros em seu rastro Além de tornar nosso trabalho muito mais difícil Beleza galera, nossa missão agora é tranquilizar esses dinossauros que estão... Parece ser Carno né? Karnossauro Carnotauro Epa, está destruindo tudo Que já foi! Nananemem Acertei! Tem mais algum? Assim como uma organização tem peça-chave Ela também tem recursos essenciais De que precisa para funcionar de forma eficaz Então você deve começar a construção De um prédio de desembarque Um centro de controle E também um gerador de reserva Para fornecer energia Entendi Mas isso vai ficar para um próximo vídeo Então é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram desse eu gostei Comentem aí, favoritem o vídeo Lembrando para a galera que está chegando agora Que é nova no canal, que ainda não é inscrito Se inscreva Não basta se inscrever, tem que ativar o sininho Para poder receber as próximas notificações De vídeo Até o próximo vídeo, um forte abraço E fiquem bem Olha só que maneiro galera